Música Lembrarei por toda minha vida Chovendo tão frio como o gelo Sombras de um homem Um rosto contra uma janela Chorando na noite A noite vai até de manhã Apenas um outro dia Pessoas alegres passam por mim Olhando nos olhos delas Eu vejo uma lembrança Eu nunca percebi Que você me fez tão feliz Oh Mendy Você veio e fez todas as coisas Sem pedir nada em troca Mas eu te mandei embora Você me beijou E me fez parar de tremer Eu preciso de você hoje Mendy Estou parado à beira do tempo E eu fui embora quando o amor era meu Apanhado num mundo cheio de dificuldades Há lágrimas em minha mente E nada faz sentido E nada faz sentido Oh Mendy Você veio e fez todas as coisas Que não pediu nada em troca Mas eu te mandei embora Mendy Bem, você me beijou e me fez parar de tremer Eu preciso de você Eu preciso de você hoje Mendy 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 Obrigado.